Eu não tinha nada. E aí consegui esse emprego. Essa família. Mas nada dura pra sempre. Soube que você teve que sair correndo. Não tem sido fácil ultimamente. Então, o que vai fazer? Já vivi muitas vidas, mas cansei de fugir do meu passado. Eu sei que está aí. Sei que você sabe que estou aqui. Então, vamos conversar como adultas? Desde quando somos? É bom te ver também, irmãzinha. Tá fazendo o que aqui? Temos negócios inacabados. Temos que voltar aonde tudo começou. Que sorte. Uma coisa é certa. Será uma reunião então. Ainda cabe. Família. Reunidos de novo. Você engordou. Tchau. 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 Tchau.